E fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Kleber. E bom galera, hoje eu trago pra vocês um fone de ouvido Bluetooth. Ele foi enviado pela Blitzwolf, que é uma empresa que fabrica fones de ouvidos, acessórios pra celulares e várias outras coisas. Então pra você que deseja adquirir um, eu vou tá deixando o link aí na descrição pra você comprar. Já vou falando logo que o fone é muito top mesmo. Eu vou tá mostrando ele aqui pra vocês. E se você for comprar, ele vai ser enviado pela loja Banggood. Eles tem parceria com a loja Banggood. Então basta você tá realizando sua compra com cartão de crédito, boleto ou o que você desejar. Então galera, sem mais enrolação, vamos aqui. Essa é a caixa do fone de ouvido, como vocês podem ver. Bem legal aqui. Então vamos abrir, basta puxar aqui. E vamos ver o que vem dentro. Então aqui, primeiramente, vem o fone, né? Nessa bolsinha que é bem legal, eu gostei. Pra você tá carregando ele aí pros lugares. Gostei bastante. Mas antes disso, vamos ver aqui o que vem na caixa. Vem apenas dois papelzinhos aqui. Um é sendo manual, que ninguém vai ler, né? E aqui é esse outro papelzinho aqui, avisando da bateria dele. Então aqui também no fundo da caixa você tem algumas informações, como uma bateria de 110 mAh, que promete uma longa duração aí pra você que vai escutar músicas, assistir vídeos e muito mais. Também ele é a prova d'água, então você pode ficar despreocupado. E aqui como vocês podem ver, ele promete até seis horas de música contínua, sem descarregar. Então vamos deixar aqui de lado. E aqui é o fone de ouvido. Vamos ver. Como vocês estão vendo, ele vem nessa bolsinha muito top mesmo. Então galera, vamos abrir aqui a bolsinha, né? Que eu gostei bastante. Vamos ver aqui o fone. Então como vocês podem ver, esse aqui é o fone, ele vem com um imã aqui, grudado uma parte na outra, você desgruda. E aqui tá o fone de ouvido, com um botão pra você ligar e desligar, um botão de volume mais e de menos. Ele tem esse fio aqui, que vai de uma orelha à outra, você pode estar colocando por trás da orelha. E o fone, ele tem essa borrachinha aqui, que é muito boa, pois você pode estar encaixando aqui no seu ouvido, ele vai ficar muito bem encaixado, não vai soltar aí tão fácil. Eu já testei, o fone tem uma qualidade incrível, uns graves bem legais. Pra um fone de ouvido Bluetooth, simplesmente, eu gostei bastante, porque a maioria dos fones de ouvido Bluetooth que eu já testei, são muito ruim a qualidade, muito baixo. E esse aqui é alto pra caramba, eu gostei bastante. Então aqui na bolsinha também, a gente vem com um cabo pra estar carregando ele, um cabo micro USB mesmo. E vem umas borrachinhas aqui, que você pode estar trocando, se acaso você perder a sua. E essas aqui também são maiores, se acaso o seu ouvido for maior aí, e as outras ficarem incomodando, você pode estar colocando essas daqui. E aqui também é o seu cabinho, né, micro USB, como vocês podem ver. Mas você pode estar carregando e ir com outro carregador de celular, pois é a mesma entrada, pra você carregar, basta você plugar o carregador aqui. Então vamos lá, pra gente estar conectando no celular, basta você ficar pressionado aqui o botão do meio. Ele vai indicar essa luzinha aqui vermelha. Agora basta você ligar o Bluetooth do seu celular. E você vai estar clicando aqui, ele vai aparecer já o fone aqui no Bluetooth do seu celular, né. E como vocês podem ver, já conectou aqui, ó, ele fica um ledzinho azul quando tá conectado. E após isso, basta você estar colocando aí no seu ouvido e estar escutando suas músicas. Se você pegar uma chuva aí, pra você estar fazendo aquela caminhada, pegar uma chuva, não vai ter problema, pois o fone é a prova d'água. É certificado já pela Blitzwolf, que é uma empresa muito confiável. E galera, basicamente é isso. Então, o vídeo de hoje foi esse. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o fone, basta estar me seguindo lá no Instagram. Que eu sempre tô postando coisas legais lá, sobre os produtos que eu recebo e tal. Então o link tá aí na descrição do meu Instagram. E é isso pessoal, vou ficando por aqui. Foi um vídeo meio simples aqui. Mas é isso, já vou falando logo. O fone é muito bom, qualidade incrível. Quem comprar não vai se arrepender. Então também pra quem deseja comprar, o link tá aí na descrição. E é isso, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e valeu!